Vocês sabem que eu amo vocês, né? E vocês sabem que eu tô sempre dando dica dos melhores apps Pra deixar seus stories lindos, seu feed incrível e tudo mais Só que eu tenho um iPhone E a maioria das vezes que eu testo um app por aí eu falo de iPhone But not anymore Agora a gente tem um celular Android Pra testar os apps pra vocês É Android, é Android, Androiders, Androiders Beba com moderação É isso mesmo, Androiders Agora eu tenho um Android Pra gente testar todos os apps aqui também E se não tiver um app de iPhone A gente vai testar no Android Vamos ver similares, vamos ver concorrentes Vamos ver alguns que não são tão boas Esse Android acabou de chegar Ele está lacradinho Então a gente vai abrir esse Galaxy A5 Vamos aprender a mexer Porque eu nunca tive Android na vida Vocês vão me acompanhar nessa jornada incrível Do robôzito Aí a gente vai se amar muito Todo mundo com os mesmos apps Todo mundo indicando tudo Ninguém guardando segredo nenhum E todo mundo ficando famoso na internet Aham Se você não é inscrito ainda Toca esse sininho aqui Porque agora Agora é dica pra iPhone É dica pra Android Tem dica pra todo lado Vamos lá Olá Estamos aqui abrindo esse maravilhoso Perfeitamente incrível e novo Galaxy A5 6 É bem menor É bem menor Um pouquinho menor Não muito Ó Mas ele é bem mais pesado Tem o livrinho da Vivo O guia rápido Fone de ouvido Fio de carregador O conector do automata Mas ninguém quer saber de fio né gente Vamos ligar logo esse telefone Tira a capinha Gente eu sempre tenho tanta dó de tirar essa película Sabe E vamos ligar Onde será que liga E vou ter que carregar Então já já eu volto Fica aí E enquanto eu boto essa bodega pra carregar Inscreve no canal e deixa o seu like que eu já volto Vai lá Chegou o Claro Sandy Júnior Tem tudo pra você ficar mais perto da gente Fazer parte da nossa galera Jogos, notícias, fotos, hits, bate-papo E até o fan club Pronto Deixei carregando Meia hora Chegou a 36% Ahá Agora foi É o botãozinho do lado By the way Tá acendendo gente Tá vindo Tá vivendo Primeiro Que língua que eu quero Português do Brasil Vamos continuar Insira o chip Ou entre no Wi-Fi Acho que eu vou entrar no Wi-Fi Melhor Porque meu chip tá no meu iPhone né gente Conectado Próximo Termos de uso Concordo Verificando a conexão Isso pode demorar um pouco Atualização de software Adicione sua conta Vamos Vamos adicionar minha conta do Google Vamos Já apareceu meu fotinho gente Ó Agora ele quer criar uma conta da Samsung Pra proteger o meu aparelho Criar com a ID do Google Gosto Boa ideia Pronto Agora eu vou adicionar a minha impressão digital Coloque o dedo Ui É igualzinho do iPhone gente Mover o dedo Pra cima e pra baixo Do lado Foi 100% Sucesso Modo fácil Usa um layout de tela de início Mas sempre testa E ícones maiores Quero isso? Ah vou Vamos lá Tô aceitando O que ele me der Vai vai Aê Pronto gente Gente agora eu tenho um Galaxy Com Galaxy Apps Com Play Store Com tudo aqui Prontinho pra eu mexer muito E contar tudo pra vocês Então No próximo vídeo Eu vou pegar todos os apps Que eu já indiquei por aqui E procurar apps similares Ou iguais Pro Galaxy E ver quanto custa Toda essa história Tudo aí que a gente já fez Tá bom? Então fiquem de olho Vai ter muita dica aqui Pra androiders agora E pra iphoners Como sempre Ai tô muito empolgada Gente tem um negócio Tem um Um drausio varela Aqui no meu celular É isso mesmo? Cuidado com as dietas malucas Hum Tá bom Enfim gente É isso Vou lá fuçar A gente se vê na próxima Não esquece de se inscrever no canal Toca aqui o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação Deixa seu like nesse vídeo Se você é androider E tá empolgadíssimo E deixe seu comentário Me fala o que você acha Do seu androide Me dá dicas de androides Que eu sou novata E a gente se vê na próxima